Eterno é uma coisa que não tem fim, perpétuo dura esse tempo da nossa vida, ou seja, enquanto essa vida durar, eu e ela somos um. Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, indo para o propósito que era a cruz, ele precisou de um sirineu para ajudar ele a carregar a cruz. Teve um período de carregar a cruz que Jesus teve ajuda. Assim somos nós, Jesus tudo que ele fez, ele deixou um exemplo para nós. Ele precisou de alguém, você precisa de alguém. Vira para o seu cônjuge e fala, eu preciso de você. Você vai ser o meu sirineu. Então, Jesus orou para que não sejamos um. Uma das coisas do casamento, o problema do mundo hoje em dia, é que tem o planeta loucos para casar. Alguém já ouviu falar desse planeta? Todo mundo na igreja procura alguém, ah, quem vai casar? Na igreja tem muitos seres desse planeta. Tem muitos seres desse planeta, loucos para casar. Não faz a menor ideia, mas sabe o que? As pessoas acham que casar igual liberação para transar. Ah, eu não aguento mais, eu preciso transar com alguém. Já sei, vou casar. Com quem? Ah, com aquela que tem o peito mais bonito, com aquela que tem o perfil que eu gosto. Aquela lá tem o poposão grandão. Deve ser essa. Motivação errada. Motivação errada. Você não casa com quem você acha bonito. Você não casa com quem você está afim. Com o filho do pastor. Todo mundo quer casar com o filho do pastor. 80% das vezes é bucha, irmã. Filho de pastor, nem sempre aparenta o que é. Porque Deus não tem neto, Deus tem filho. Você é uma mulher de Deus, procure um homem de Deus para casar. Você é um homem de Deus, procure uma mulher de Deus. A primeira coisa que você tem que ter em comum com ela é Jesus. A primeira coisa que você tem que ter com a pessoa que você diz que quer casar, tem que ser Jesus. O problema é que as pessoas casam porque estão carentes. A pessoa casa porque está sozinha. A pessoa casa porque quer transar. A pessoa casa porque aquele lá tem a ver comigo. Ah, e porque eu gosto de sushi. Ele gosta do carro vermelho. Ah, nós temos tudo a ver. Não. Você vai casar geralmente com a pessoa que não tem nada a ver com você. Porque eu posso... Olha, eu tenho até uma dinâmica para fazer. Não era combinado, mas eu tenho uma dinâmica. Eu e o Rodolfo, nós somos totalmente diferentes. Só quero o papel para eu assoar o nariz, ok? Que eu estou com coriza. Mas não é. Não está usado. Não assoei o nariz. Amor, nós vamos no restaurante. Como é que é o seu guardanapo? Como é que é o meu? Tá, o meu guardanapo é assim. O do Rodolfo é extremamente dobrado, organizado. O lado dele da mesa é todo arrumado. O meu é uma zona com 20 guardanapos todos amassados. O lixo do meu banheiro é tudo fora do banheiro. Tudo fora do lixo. Ela joga no lixo. Se pegar no lixo, pegou. Se não pegar, valeu a intenção. Só que assim, tem algum problema? Aí a gente fala assim, eu amasso, você dobra. E ele? Eu dobro, você amassa. Ele dobra e eu amasso. Quem está certo? Quem está certo? Ninguém está certo. Esse é o jeito dele. Esse é o meu jeito. Posso dar uma entradinha aqui rapidinho? Claro. Eu ouvi isso esses dias, eu achei muito válido o que a Alie está falando. Para a gente, às vezes, ressignificar algumas coisas que aparentemente nos incomodam. Por exemplo, a... A tampa do banheiro. A tampa do banheiro, ela se irrita porque eu deixo a tampa do banheiro aberta. Ela fecha a tampa do banheiro e eu falo, qual é o problema da tampa do banheiro? Está limpa, mas ela não gosta dela levantada. Sabe o que aquela tampa do banheiro significa? Não significa que eu não me importo com o que ela acha. Significa que eu estou em casa. E que é muito bom para uma esposa ter um marido em casa. Para a gente simplesmente ressignificar algumas coisas. Aquela baguncinha dela ali, às vezes, que ela remessa as coisas perto do lixo, significa, uau, minha esposa está em casa. A gente passou férias agora e eu fui pregar num canto e a Alie foi pregar no outro. E da administração que eu fui fazer, eu voltei para pegar mais uma semaninha de surf. Só que eu fiquei essa semana sem ela. Cara, meu quarto estava extremamente organizado e chato. Eu não tive vontade de fazer nada. Ele é assim, ele faz a mala. Se são sete dias, então são sete camisetas, sete meias, sete cuecas, duas bermudas, uma calça. Perfeito. Eu não, eu tenho que ter opção para escolher. Toda mulher, vocês maridos, futuros maridos, noivos e afins, você vai ver que toda mulher tem algo em comum, ela sempre vai achar que não tem roupa. E pode ter 50 closets, a gente acha que não tem roupa. Aqui no dia, a gente não está pensando que é aquela roupa que a gente quer. Eu queria a roupa que está na loja. Homem não, eles vivem no tédio de usar a mesma roupa a vida inteira. O que é ótimo, eles usarem calça, camiseta, bermuda, para dar uma variada, usa uma regata, uma camisa de botão. A gente não, você está afim de vestido, você está afim de calça, você está afim de botar o vestido que está lá na loja que você não comprou, mas enfim, isso são as nossas diferenças e isso é lindo, porque é o cromossomo X e o cromossomo Y. E isso se torna extremamente divertido com o tempo. Eu quero falar para vocês, cara, em 16 anos, esse processo de um ir se moldando no outro, porque é isso que o casamento faz com a gente, ele nos faz um. Na hora que casou, você virou uma coisa só, mas você ainda não sabe ser essa coisa nova que você já é no espírito. É de você ser um com o outro. Com o tempo, a gente vai... Quando a gente vê, a gente ficou muito mais parecido um com o outro, ou seja, você ficou muito mais diferente de quem você era. Essa é uma coisa que a gente tinha conversado para falar com vocês, porque às vezes a gente acha, dois serão um, ou seja, vai ser alguém que te acrescente. Isso é uma verdade, mas a gente precisa partir do princípio que vai ser menos você e mais dela em você. E vice-versa também. Ou seja, não é que eu vou ser eu quem eu era e ela vai acrescentar na minha vida, não. Vai ser menos de mim para que ela caiba dentro de mim. A matemática é o contrário. No reino de Deus, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Mil anos é como um dia. Quem quer ganhar, perda. Quem quer ser o maior, seja o servo de todos. E assim é no casamento. É dois que viram um. Você não casa para ser feliz. Você não casa para o outro te acrescentar. Não, você diminui. Porque era dois, vira um. Você é um, você agora é metade do outro. Então você virou 50%. E isso é muito bom. Isso é um mistério. É sobrenatural. Porque além da idolatria do sexo que o mundo moderno tem, e o sexo é o ídolo desses tempos, é tipo assim, como a Alio falou, muita gente casa para legalizar o sexo. Isso é uma motivação errada. Existe a idolatria do eu. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Então assim, é algo que eu acabei de me lembrar e eu preciso falar disso. Não, não, fica tranquila. As pessoas esquecem que elas vão casar com outra pessoa. Porque no Planeta Loucos, para casar, você só pensa em você casando. E quem está do lado é um vulto. E você pensa, então, você realizando os seus desejos, realizando, não ficou para tio, não ficou para tia, graças a Deus a coisa fluiu, e agora você está casando. Eu vou dar um testemunho meu e da Alia ao mesmo tempo. Nem eu, nem ela nunca pensamos em casar. Se alguém me perguntasse, quando é que você vai casar? Eu falava, meu irmão, nunca. Não quero saber desse negócio de casar nunca. Eu também achava que eu nunca ia casar. Porque eu não via a pessoa com quem eu iria casar. No dia que eu conheci a Ali, eu pensei dentro de mim, com essa eu caso. Foi no dia que eu conheci a pessoa com quem eu iria casar, que eu pensei, casamento agora é uma opção. Eu pensava a mesma coisa, eu falava, com o Rodolfo eu caso. Porque eu conheci a pessoa, cara, com essa daqui, eu quero casar. Ou seja, casamento nunca foi um ídolo para mim. Muito pelo contrário, eu falava, cara, tenho a versão desse negócio. Até que eu conheci uma pessoa que me fez pensar diferente. Até que eu conheci uma pessoa que fala, cara, por essa eu troco todas as outras. Eu não quero mais saber. Tipo assim, eu gosto tanto de mulher que eu escolhi uma para passar o resto da vida com ela. E você está entendendo? É tipo assim, tem a ver com a pessoa com quem você vai casar. O exemplo melhor é Jesus. Ele sendo Deus, ele abriu mão de quem ele era, abriu mão da sua glória para vir até nós, para nos ter como a noiva, para nos levar de volta para o Pai. Ou seja, ele era pleno, ele não precisava fazer isso. Ele habitava, nele habita toda a plenitude de Deus. Mas ele abriu mão de tudo que ele era para vir como nós e se esvaziou de novo para nos ter onde ele está agora. Sabe o que é que a Bíblia? Ou seja, ele se diminuiu, ele se negou, ele se sacrificou para nos ter. Aí você fala, cara, será que valeu a pena? A Bíblia diz que ele veria o fruto do seu trabalho e se alegraria. Isso é maravilhoso, porque a satisfação que a gente tem quando a gente começa a descobrir esse novo ser que nós somos agora, um, um com o outro, a satisfação que a gente tem é grande demais. Cara, o casamento é uma das coisas mais divertidas que eu já experimentei na minha vida. E traz paz, porque você tem que ter a ideia de quão sério é isso no qual você está entrando. Deus é um Deus de aliança, amém? Amém? E a aliança que ele tem com a gente é eterna. A aliança que nós temos é perpétua. A Bíblia diz que na glória eles não se casarão nem se darão em casamento. Isso é coisa para esse tempo. Então, você consegue entender mais ou menos a diferença de eterno e perpétuo? Eterno é uma coisa que não tem fim. Perpétuo dura esse tempo da nossa vida. Ou seja, enquanto essa vida durar, eu e ela somos um. Amém? É uma questão de ter um entendimento de, cara, você não está aqui para brincar com isso. Você está entrando em um território... Posso continuar, amor? Você está entrando... Assim que você quiser falar alguma coisa, você entra. Tipo capoeira, você entra. Você está entrando em um território que eleva o teu nível de autoridade espiritual automaticamente a partir do momento que você entra nisso. Eu acho lindo quando, no momento da criação... Cara, eu acho que a gente nunca vai cansar de falar de Gênesis. Porque estava tudo bem no Éden. Estava tudo bem no jardim. E Deus, de repente, olha para Adão e fala Não é bom que o homem esteja só. Cara, Adão só andava com o animal. E se você começa a andar... Se você andar só com gente que fala gíria, daqui a pouco você está falando gíria. Se você andar só com gente que gosta de futebol, daqui a pouco, nem que você não goste, você vai estar falando de futebol. Cara, eu não sei que tipo de comportamento Adão passou a apresentar para Deus olhar que no meio da criação, onde tudo que ele fez, ele viu que era bom, onde Adão, que ele disse que era muito bom, alguma coisa não era boa nesse ambiente. Eu acho que tem uma teoria, que o homem ficou muito tempo em silêncio, por isso que o homem fala menos. Eles não tinham ninguém para conversar. Deixa eu só concluir, que senão eu perco aqui. Ela tem uma teoria fantástica, depois você conta essa daí. Ou seja, o que isso chama a atenção para mim? Deus sabe o tempo de dar uma mulher para o homem e vice-versa no caso da mulher. Ele sabe o tempo. Amém? Ele sabe o tempo. Ele disse que ele sabe o tempo. Perceba o que Deus fez antes de dar Eva. Deus fez passar todos os animais diante de Adão. Depois de ele ver que não era bom que o homem estivesse só, então o Senhor Deus fez passar todos os animais diante de Adão e assim como ele os chamasse, esse seria o seu nome. Cavalo. Macaco. Vaca. Leão. Ele estava dando nome segundo a aparência. E esse nome ficou. Visto que não se achou ninguém como ele, ou seja, Adão não tinha problema nenhum de perceber. Cara, não tem ninguém aqui como eu. Ou seja, cara, você precisa saber que a pessoa que vai estar com você é como você. Ela saiu de dentro de você. Uma vez um pastor, aquele pastor amigo nosso lá de Rondonópolis, a Alia levantou para ir no banheiro da mesa e ele perguntou para mim o que é que é ela? Eu falei, minha esposa? Ele falou, não. Eu falei, minha ajudadora? Ele, não. Eu falei, minha companheira? Ele, não. Eu dei todas as respostas gospel que eu podia dar. Sabe quando você sabe que tem uma parada ali que nada que você falar vai satisfazer? Eu me rendi e falei, o que é ela, pastor? Aí ele riu e falou, ela é você. Porque tem um mistério nisso. Agora eu vou interromper. Tem um mistério nisso. Quando Deus fala que o homem junta a sua mulher e as juntos são uma a sua carne, o que acontece? Às vezes a gente não pensa nisso, mas quando o homem e a mulher eles têm relação sexual, é uma troca de DNA. Eu e o Rodolfo, por exemplo, a gente tem essa coisa de adivinhar o que o outro está pensando. É bizarro. E a gente fala, sai da minha mente, porque eu penso no negócio, ele fala e assim faz. Amor, adivinha o que eu trouxe para você. Aí eu acerto na lata. Isso. Aí eu falo, amor, e ele já sei que você vai falar não sei o quê. Porque quanto mais tempo você passa junto, você acaba descobrindo outro. Só que tem um detalhe. Toda vez que nós renovamos a nossa aliança, vamos dizer assim, quando nós renovamos a nossa aliança, eu fico com milhões de Rodolfo dentro de mim. O DNA dele fica em mim. É isso que a Bíblia diz, que um homem se deita com uma prostituta é um com ela. Porque ele passa todo o DNA dele para ela. Você, quando você tem um relacionamento, você adquire o DNA do outro. Isso é muito sério. É por isso que a Bíblia diz que não é para você sair transando por aí. Porque tem mulheres que tem DNA de muita gente dentro de si. E o que acontece? Você esquece quem você é. Um casamento lembra você de quem você é. que você é. E aí